Hoje nós teremos aqui um dois em um, rap do Neji, o preço da liberdade e o rap da Hinata, se for por você. Acho que o título da música da Hinata é referente ao Naruto, né? Claro. A gente sabe que a Hinata, desde o início, sempre ama o Naruto. E a do Neji, claro, vai ser bem emocionante, né? Porque já sabemos o que eles vão relatar aqui. E vamos começar pela do Neji, né? Se inscreve no canal e vamos para o react. Pabllo Matheus, que vai interpretar a Hinata. Nossa, já começa assim. Nossa. Meu Deus, já começou assim, né? Eu tinha quatro anos. Decidiram que meu destino era ser selado. Amaldiçoado. Um pássaro em prantos. Que pra família principal tinha que ser ficalado. Vendo constantemente meu pai sendo maltratado. O ódio foi se aumentando, eu não pude evitá-lo. Se riacho, o sequestro não tivesse evitado. Meu pai não teria se matado. Então tem nem pensado. Pra não ser fracassado. E o melhor da academia, eu fui nomeado. Ele é muito bravo, hein? Nossa, pesado, hein? Renata sofreu, hein? Ele foi um pouquinho cruel. A gente tende depois. Que depois de uma derrota, minha vida mudaria. É a letra do meu pai. Eu chorava e lia. Sua morte, eu pensei que nunca entenderia. Ali ele dizia. Que fez por sua família. Pra proteger Konohi, principalmente por mim. Um sorriso eu abria. Curei minhas feridas. Os pássaros parecem voar felizes no fim. Esse mundo vai girar. E eu vou me libertar. E pássaros a cantar. Não deixai no amanhã. Que música linda. Agora eu posso enxergar toda a verdade. Meu nome é NG. Escolhe quando morrer. Esse é o preço da liberdade. Nossa. Tamo junto. Essa cena ainda mostra dele. Muito pesada. O Sidney Scassio nos beats. Pode crer. O gênio do clã e o gá. Sem precisar de ajudar. Derroto qualquer oponente. Que entrar na minha frente. Um ninja avançado. Sempre observado. Por ter um poder tão forte. Que ninguém compreende. Derrotar inimigos. Ele é muito rápido também, né? Nossa. Subiaco é muito foda. Até o café cague da areia. Tem elogios a mim. Merecidamente o judei. É o começo da guerra. E eu tô preparado. Pra proteger a terra. Junto com os aliados. Não importa o quanto custe. Todos vou defender. Nem que eu precise morrer. Um ataque inesperado. Sinto um gosto amargo. Vejo o Rinata protegendo o Naruto cansado. Não deixar aceitá-los. Esse é meu legado. Morrerei para proteger quem luta ao meu lado. E serem libertado do selo amaldiçoado. Mudeu a vida nessa luta. Literalmente. Triste, velho. Pai, os pássaros voam livremente hoje. Mas parecem tão felizes. Finalmente entendi a liberdade de poder escolher a própria morte. O próprio destino. Pra proteger meus amigos. Minha família. E a minha vila. Finalmente eu vou te encontrar, pai. O que é isso, velho. Não, não, não. Muito foda-la nessa luta. Destruída depois dessa música, tá? Muito emocionante. E os fomem desse menorzinho aí. Ele falando que vai encontrar o pai dele. Vamos lá. Rap da Renata. Vai, vizinha triste também, né? Olha lá, o Bisnovas. Será que ela é alguma coisa do Pedro Aulis? A carrega um legado. Mesmo que eu me esforce. Dizem que sou um fracasso. Mas quando eu olho pra você. Eu sinto que até vale. Nerd hits. Herdeirado, clã Ryuga. Destinada a lutar. Uma grande ninja como o meu pai. Sempre quis me tornar. Com a gentileza da minha mãe. Pra tudo equilibrar. Desde pequena me esforcei. Comecei a treinar. O meu clã e minha família. Sempre quis orgulhar. Até que com a minha irmã me obrigaram a lutar. E desde então souberam, que meu destino era falhar. Eu também acreditava, até que eu te encontrei. E com sei a gente, não sei se desistir. Por você vou conseguir. Seus olhos mostram, para onde eu vou. Seu sorriso me salvou. Sua coragem me motivou. Forte, né? Ela falando que ele salvou ela e ela que fez a bailar agora. Nossa. Nossa, essa cena, né, velho? Ai, muita emoção nessas músicas, né, velho? Quando o pé atacou, muitas vezes mais forte A vila devastou, deixou um rastro de morte Me deixe ser egoísta dessa vez Por tudo que você já fez Eu morrerei por ti Naruto, eu te amo desde o dia em que eu te vi Nossa, olha a declaração. Por você, vou conseguir Ela veio sangue aí, tá? Pra salvar o Naruto Seus olhos mostram pra onde eu vou Seu sorriso me salvou Sua coragem me motivou Dessa vez eu é que vou te salvar Desde que eu vi você Sinto que pude vencer Nunca mais vou me render Eu vou me erguer Não me importo de Música linda Parece que esse refrão É muito gostoso Não me importo de Morrer Parece a própria Renata cantando É uma voz bem suave Então, vamos primeiro falar da música do Neji, né? Consegui sentir muita, muita emoção nessa música Deu pra perceber que a voz do Pablo Mateus mudou sim um pouco Um pouco mais suave E a música já começou como, né? Já começou falando da morte do Neji Já com aquela imagem do seu último adeus E sério, tanto na música do Neji Quanto na música da Renata Eu senti que combinou muito com os personagens A voz do Pablo Mateus combinou muito com o Neji Porque ele usou uma voz mais suave, mais calma Uma vibe mais calma também Transmitiu muita emoção na música E a Júlia também Eu achei que a voz da Júlia combinou muito com a Renata Uma voz bem calma Que define muito bem a personalidade da Renata Mas enfim, gente Eu amei muito essas duas músicas Espero que vocês tenham gostado desse react Se vocês gostaram Não se esquece Deixa aqui o seu comentário Eu vou ficando por aqui Tchau